Eu queria apenas uma chance Pra falar do grande amor de Deus Expressar o quanto eu o amo E o adorar com o mais lindo louvor Reconheço teu amor na minha vida Jesus Cristo sem você não há saída Eu preciso de você Nunca mais te esquecer Pois meu coração é teu Não adianta lutar o que passou Não adianta me deixar pra esse amor Se Jesus Cristo me tocar Minha alma sentirá A alegria que somente em Jesus Eu posso me encontrar Reconheço teu amor na minha vida Jesus Cristo sem você não há saída Eu preciso de você Nunca mais vou te esquecer Pois meu coração é teu Não adianta lutar o que passou Não adianta me deixar pra esse amor Se Jesus Cristo me tocar Minha alma sentirá Minha alma sentirá A alegria que somente em Jesus Eu posso me encontrar Eu posso encontrar A alegria que somente em Jesus Eu posso encontrar A alegria que somente em Jesus Alegria que somente em Jesus eu posso encontrar.